Ô Vinícius, agora somos nós então, vamos lá, comigo aqui ó, chega o rei. Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. A gente fala primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida, Patos de Minas com céu parcialmente nublado, sol aparece entre nuvens, não há previsão de chuva. Pra hoje, pancadas relativas durante a semana. 55% é a umidade relativa do ar, o tempo tá seco e a temperatura entre 26 e 28 graus, podendo chegar a 28 graus, 26 agora, no começo da tarde. Presidente Olegário e Rio Paranaíba com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso pra você falar diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas pros nossos entrevistados. Você pode fazer também o seu comentário e ainda concorre a brindes. Você vai concorrer na sexta-feira, tem sorteio de brindes aqui. Você vai concorrer a uma caixa com produtos C1000 e uma cesta recheada com produtos Colpatos. Basta você mandar a sua mensagem para este WhatsApp que está aqui na tela da sua televisão. Combinado? Vamos lá para os destaques do programa de hoje. A dona Yandra na tela, pode rodar. Após mais de um dia, carro de casal de dodos que havia desaparecido, é encontrado em Ribanceira, próxima BR 365. Homem morreu e mulher foi socorrida com ferimentos. Morre morador de rua agredido na noite do último domingo no centro de Patos de Minas. Ele foi pisoteado na cabeça 21 vezes. Acusados de envolvimento na morte de motorista de aplicativo são condenados a mais de 15 anos de prisão. Mãe de criança que teve surto em escola explica o que aconteceu com o filho e pede ajuda. Muito bem, já vamos direto aí para a dona Yandra, para a gente falar do coronavírus, os números desta quarta-feira, dona Yandra. Boa tarde para você. Hoje você está dentro da sua casca de cascadel, cascadel cura. Essa roupa aí parece couro de cascadel. Aliás, ela está aí. Você sabe que isso é um absurdo, né? Não é? Você sabe que isso é calúnia e difamação. Você não vai falar que é bullying, não, né? É bullying, calúnia e difamação. Eu vou gravar as coisas que você fala aqui e botar no ar para o pessoal ver o que é bullying. Esse negócio que acontece com o menino na escola, isso é fichinha do que ela fala aqui. Sabe aquela figurinha do WhatsApp? Estou que nem ela. Agora você fala aí para o meu amigo Vinícius, que está dando eco aqui no nosso som. Nós estamos tendo um looping aí nessa linha. Eu estou indo e voltando aqui. Mas vamos lá, dona Yandra, vamos falar esses números aí do coronavírus. Enquanto ele soluciona, então, Gui? Então, enquanto ele soluciona, eu vou falar da Covid-19. Brasil, na tela primeiro, para a gente acompanhar. Nós temos aqui no Brasil, Gui, 29.683.686 casos confirmados, 657.773 óbitos. Os números estão em queda, quando a gente fala aí na média móvel, comparado com 14 dias atrás. Mas ontem, esse número de mortes estava abaixo de 300 e hoje voltou a subir, passando de 400. Vamos ver o estado de Minas Gerais, como está a situação nesse momento. Aqui em Minas, Gui, nós temos aí ao todo 3.306.753 casos confirmados, 60.638 óbitos. Painel coronavírus, a gente acompanha ao vivo, Gui. São os mesmos números de ontem em relação aos casos confirmados. Mas nós temos mais uma morte, mais um óbito registrado, então, em Patos de Minas. Não foi confirmado ainda, Gui, quem é essa vítima e nem quando o óbito ocorreu. Se tivesse divulgação ainda durante o programa, eu volto aqui para avisar o pessoal. Nesse momento, nenhum patente internado, nem em leito clínico, nem em leito de UTI. Uma pessoa da região internada em leito de UTI. Vamos ver aí, em relação ao estado. Nós temos também, Gui, mostrando que o estado também atualizou o número de mortes. Mortes do estado aqui em Patos de Minas, então, chegou a 602 óbitos. Temos essa imagem aí, Vinícius? As mortes do estado, então, em Patos de Minas, nós chegamos a 602 óbitos. Muito diferente dessa realidade do que a gente acompanha aí no painel coronavírus. Vamos para a ocupação da Santa Casa. Número de hoje que nós temos aí a informação de que continuamos sem pacientes internados aí na Santa Casa com relação à Covid-19, nesse momento, pode voltar aqui, nesse momento 73,3% de ocupação de leitos clínicos da Santa Casa, nenhum paciente internado com Covid-19, 90% de ocupação de leitos de UTI, também nenhuma pessoa internada com Covid-19 e no hospital regional, essa ocupação é de 10%. Esses são os números de hoje, sem grandes destaques também na região, Gui. Muito bem. É bom você sair daí? Vai cá. Sair daí? Porque não casa sua prosa com seu semblante. Entendeu? Isso vai dando uma agonia na gente. A gente volta hoje com isso solucionado. Isso vai dando uma agonia na gente, que Deus me livre. Não é? E enquanto isso eu vou retirar o meu retorno aqui, Donato. Porque fica difícil. Um abraço para você, você volta já já, ok? Enquanto isso eu vou aqui com a Farmácia Nacional, um recado importante para você. Atenção, em abril tem reajuste do valor de medicamentos. Antecipe e economize. Ei, você consumidor de medicamentos ou que faz uso de remédios contínuos, fique atento ao reajuste anual de medicamentos autorizado pelo governo federal. A partir de 1º de abril, o preço dos remédios terá aumento. E não é mentira, não. É só 1º de abril. Esse reajuste é regulamentado pelo órgão do governo federal, a CEMED, Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, que faz essa regulação aí. Por isso, aproveite para economizar comprando antecipadamente com o melhor preço e com desconto que só a farmácia nacional tem. Repetindo, o reajuste do preço dos medicamentos autorizado pelo governo federal acontecerá dia 1º de abril. Por isso, compre já o seu remédio e aproveite os preços antes do reajuste da farmácia nacional. Ficou com dúvida? Então procure um farmacêutico. A farmácia nacional está sempre pronta para te atender. Farmácia Nacional, 35 anos, faz muito bem ter uma história assim com você. Um acidente fatal foi registrado ontem na BR-365 em Varjão de Minas. Um casal de idoso que estava desaparecido foi encontrado dentro de um carro numa ribanceira no quilômetro 316 após o posto Veredas. O condutor foi encontrado morto no local. A esposa dele foi socorrida com vida pelos familiares e encaminhada aqui para o hospital regional. Põe na tela aí, vamos ver. Milton da Silva Morim, de 73 anos, e Valdina Luisa de Almeida, de 74 anos, estavam desaparecidos há mais de um dia. Eles saíram de uma residência do filho em Varjão de Minas e não chegaram em casa, na Vila das Almas, em João Pinheiro. Eles haviam saído de Varjão por volta das 6h40 da manhã de segunda-feira e o veículo do casal só foi encontrado nesta terça-feira por volta das 2h da tarde. O carro estava em uma ribanceira. Ele foi visitar um filho que estava no Varjão e seguia para a cidade, eles moram no Arraial, que chama Vila das Almas, próximo a João Pinheiro. E eles foram no Varjão visitar o filho e estavam voltando para a Vila das Almas. E eles não tiveram contato mais com os pais, que são pais, não tiveram contato mais com os pais. Então eles ficaram de 6h e 7h da manhã até por volta de 2h da tarde sem esse contato de hoje. Ou seja, mais de 24h sem o contato. Passou várias pessoas e não conseguiram ver o veículo, porque ele bateu dentro de um buraco na rodovia, ele perdeu o controle do veículo e veio a capotar e caiu numa ribanceira. Com isso enviou um ônibus e uma das pessoas que estava no ônibus viu o veículo e comentou e já entrou em contato com a polícia, com o PRV. E ela compareceu ao local e imediatamente entrou em contato com o corpo de bombeiro e a gente seguiu para a ocorrência. Quando o corpo de bombeiro chegou ao local, Milton já estava sem vida. Valdina foi socorrida por familiares até o Hospital Regional em Patos de Minas. Tinha uma vítima ainda com vida e uma sem vida. A vítima com vida já tinha sido socorrida pelo próprio filho, pelos próprios filhos que estavam lá e por terceiros. E a gente ficou aguardando a perícia para retirar a outra vítima que já veio a óbito. A perícia técnica esteve no local. Há a informação de que um buraco na pista teria causado capotamento. Outra informação é de que após o registro do acidente, o buraco foi tapado. Pois é, é preciso prova disso, né? É preciso que a família recolha provas nesse acidente, inclusive prova técnica, que é fornecida pela perícia, e entrar na justiça contra o Estado, contra a União, seja lá quem for. Isso é um absurdo, um buraco na estrada, sem nenhum aviso, matam a pessoa e é o responsável por isso aí, é o DENIT. Se todo mundo fizesse isso no Brasil inteiro, a gente teria a atenção do governo para esse tipo de problema nas estradas brasileiras. Porque a coisa que mais mata nas estradas no Brasil é a condição da estrada, sabe? É a condição da estrada é que provoca mais acidentes. É a pista que não converge para o... não tem o ângulo certo na convergência, joga o carro para fora. É o buraco na pista, é a pista escorregadia, mal feita, né? Sem aquele... porque às vezes em algum lugar a pista escorregadia, mas aí a concessionária ou o órgão que toma conta daquilo na rodovia faz um groove ali nessa rodovia e aí conserta essa situação. É tipo como acontece na curva da morte aqui, na curva dos Moreiras, e vai matando gente, vai matando gente e ninguém toma nenhuma providência, né? Olha só o prejuízo, um buraco na pista, o que que causou aí? O senhor faleceu e a esposa dele está no hospital. Tentamos hoje, inclusive, conseguir aí a... o estado de saúde, saber do estado de saúde dessa senhora, mas é muito difícil, a gente não sabe. A verdade é que ela está no hospital, está sendo atendida no hospital, menos mal, né? Está lá, sendo socorrida lá no hospital. Agora, se ninguém tomar nenhuma providência, nós vamos continuar desse jeito aí, sabe? Vamos continuar tendo acidente, acidente na rua, por causa do buraco e as pessoas... Ah, isso é muito pouco, quebrou meu carro e tal, aí vem um outro, cai lá atrás, mata uma outra pessoa, aí já fica... Mas ninguém toma nenhuma providência também, né? Nós não temos essa tradição de tomar essa providência, de fazer valer o seu direito, independente do valor monetário disso. É preciso fazer valer o direito. É muito caro isso aí para as pessoas, né? Então é preciso que, independente, se aquilo financeiramente vai valer um real, cem mil, duzentos mil, um milhão, seja lá quanto for, fazer valer o seu dinheiro, fazer valer o seu direito, independente do dinheiro que rende, ou do dinheiro que paga, ou se não paga nada. Mas o direito tem que se fazer valer. Até na hora de falar aqui da ProPé Calçados. Aqui comigo o Edmundo, para falar de bons preços e ótimos produtos, Edmundo. Boa tarde para vocês, tudo bem? Boa tarde, Gui. Tudo bem? Tudo certinho. Tudo tranquilo, graças a Deus, né? Tranquilo. Boa tarde, pessoal de casa, tudo bem? Hoje eu venho aqui mostrar para vocês algumas novidades que chegaram nas lojas ProPé Calçados. Começa mostrando essa sandália rasteira da marca Visano, né? Uma sandália aí diferenciada. Esse é um detalhe que ela amarra na perna, né? Ela pode estar amarrando aqui na perna, né? Vocês podem estar observando. Uma sandália muito macia, né? Tem uma palmilha bem macia por dentro. Também ela é antiderrapante, né? Bem levezinha, ótima para o dia a dia, para qualquer tipo de ocasião. Chegou também esse estilo, esse tênis aqui, ó, da Nike. Olha que Nike diferenciado, né, gente? Tênis ótimo para caminhada, para corrida, né? O tênis também extremamente macio, muito leve também, né? Com sistema de amortecimento aqui diferenciado. A parte de baixo também antiderrapante, né? Então não tem perigo de estar escorregando, né? Tênis aí muito bom para atividade física. Bom, temos a opção masculina dele também, né? Olha que bacana, esse é o Nike Revolution masculino. Olha que tênis diferenciado. Também conta com aquele sistema de amortecedor, que é um amortecedor muito bom mesmo, né? Amortece para caramba. Também antiderrapante na parte de baixo. Então é um tênis que vai te atender bem aí para o dia a dia, para a sua atividade física, né? Para o trabalho, né? E vamos falar desse quanto, né? O Asics quanto, né? Olha que tênis diferenciado. Esse aqui é um tênis para toda hora, viu, gente? Extremamente macio, muito leve também. Esse já conta com um amortecedor de gel, né, gente? Você pode estar observando essa parte aqui de trás, né? Um amortecedor de gel combinado com EVA, né? Então é um tênis bem macio, bem leve. Goste para exercício físico, para caminhada, para corrida, né? Também não tem perigo de estar escorregando. Não desgasta essa parte de baixo, né? Todo emborrachado. E vamos falar desse perfume também. Olha que bacana. Esse é um 212 Vip Black, né? Olha o perfume diferenciado, bem marcante, né? Essa é uma opção de 200 ml e temos várias outras opções lá nas lojas também, né, gente? Então não perde tempo e já passe em uma das duas lojas para o Pé Calçados para vocês garantirem essas novidades. Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329 e Rio dos Caetés, no bairro Alvorada, 859. Ou nos telefones 3822-0051 e 3822-1964. Lembrando também do crediário próprio e facilitado. Dividimos em até cinco vezes. Estamos fazendo entregas para qualquer lugar de Patos de Minas. Muito bem, seu Edmundo. Tem abraço aí? Tem abraço. Vamos mandar um abraço aí para o Daniel e para a Pâmela, lá do Caramuru. Um grande abraço para você, Gui. Para você também. Fica firme aí, fica duro. Bora, bora. Nós mostramos aqui na última segunda-feira que um morador de rua, um idoso de 73 anos, foi violentamente agredido na noite do último domingo por um outro andarilho. E esse crime aconteceu no centro da cidade. Desde então, José Francisco da Silva estava internado no Hospital Regional em estado grave. No entanto, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou falecendo ontem em decorrência de trauma, de um trauma crânio-encefálico. Apanhou muito, hein? As agressões foram registradas pelo sistema de monitoramento Olho Vivo. No mesmo dia, o autor do crime, o Elcio Marcos da Silva, de 50 anos, foi preso em flagrante. Vamos relembrar esse crime. Põe na tela. Olho Vivo, da Polícia Militar, flagrou tudo. Inclusive, a vítima de 73 anos, ela teria sido pisoteada por cerca de 21 vezes na cabeça pelo suspeito que tem 50 anos. Eu vou conversar agora com o capitão Diomage, da Polícia Militar. Ele é comandante aqui da 86ª Companhia de Polícia Civil, que está dentro do 15º Batalhão. Eu queria que você explicasse, porque a ação foi muito rápida. Tanto da polícia para chegar no local e prender o suspeito, mas foi um crime bem cruel. Ele foi até o final ali, batendo na vítima, né? Exatamente. A Polícia Militar, durante a madrugada, ela recebeu as imagens através do operador do Olho Vivo. Todos trabalham ali na mesma sala. E, de imediato, o coordenador da nossa rede acionou as viaturas que estavam próximas ao local. Essas viaturas se deslocaram imediatamente ao local para prestar esse socorro a essa vítima. Chegando ao local, as guarnições depararam com esse infrator pisoteando a cabeça dessa vítima, que já estava totalmente em defesa ao solo. Imediatamente ele foi abordado, cessou a agressão, tentou evadir das guarnições, sendo determinado a ele que parasse. Ele continuou recalcitrante, foi necessário imobilizá-lo, fazer uso das algemas e efetuar a prisão. Imediatamente, a equipe de policiais procedeu socorro a essa vítima, desobstruindo as vias aéreas até a chegada da equipe do SAMU para prestar o socorro imediato e especializado a essa vítima. Pelo levantamento das informações preliminares no local, segundo esse autor, havia sido agredido por essa vítima com tapa na face. E, por isso, imediatamente ele, em um ataque de fúria, iniciou as agressões. Entretanto, ao se observar as imagens coletadas pelo sistema Olho Vivo, que também foi de suma importância e super eficiente nessa situação, constata-se que não houve nenhuma agressão, pelo que as nossas câmeras captaram, por parte dessa vítima. O que leva a crer que foi um desentendimento fútil, eventualmente por causa de álcool. Ambos estavam realmente fazendo uso de álcool, que culminou com esse desfecho. Olha, infelizmente esse senhor acabou falecendo, ele acabou morrendo, seu José Francisco. E como nós dissemos aqui ontem, o crime desse cidadão aí, do Elcio, é muito ruim. Ele matou o companheiro de rua aí, pisoteando na cabeça dele. Quer dizer, requintes de crueldade, sem defesa, sem, sabe, dar direito à defesa para a vítima, a oportunidade de defesa para a vítima. Pegou no chão, deitado, e pisou na cabeça dele, provocando um traumatismo crânioencefálico. Eu estava falando ontem aqui, que ele devia torcer para que o senhor José Francisco não morresse, porque o crime era muito ruim e acabou morrendo. Ele acabou morrendo, e aí virou um homicídio. Como ele já está preso, vai ter que contar com o advogado fornecido pelo Estado, com a justiça gratuita, vai, já está preso, vai ter tudo, absolutamente tudo contra ele, e, além disso, a prova material do crime, que é as imagens. Isso, na hora que for mostrado para o tribunal do júri, ele está perdido. Vai tomar uma cadeia sonora, porque o crime dele é muito ruim, é muito ruim. Atenção vocês aí, minhas queridas mulheres. Seu plano de saúde com condições especiais neste mês de março, preste atenção, é a Unimed Patos de Minas, pensando em você, que é protagonista da própria história. É carência zero para consultas e exames básicos, e 50% de desconto nas demais carências. Não perca tempo e adquire agora mesmo o seu plano de saúde. Essa promoção é válida somente para este mês, hein? É a Unimed Patos de Minas, pensando em você, protagonista da própria história. Está na tela aí o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Unimed, para você ser atendida com o maior carinho pela equipe da Unimed. Ou, se preferir, você pode ir até a unidade comercial, que fica ali na Rua Alegari Maciel 413, eu vou repetir, Rua Alegari Maciel 413, no centro da cidade. Recado dado para vocês, nossas heroínas da vida real, Unimed Patos de Minas faz bem para você. Olha, você que é mulher, não se esqueça, está na hora de fazer o seu plano de saúde, né? É muito difícil você não ter um plano de saúde. O tratamento é tudo muito caro, às vezes é muito difícil, você não consegue com o plano de saúde Unimed, você está coberta, segura, para o resto da sua vida. Ele vai te acompanhar para o resto da sua vida e você vai ser amparada por esse plano de saúde sempre. Principalmente você, mulher, você precisa muito disso, né? Claro, você tem que pensar em você também. A mulher sempre pensa na família, aquela galinha que abre as asas e protege os pintinhos, né? Então, essa mulher, ela precisa também de olhar para ela mesmo. Então procure lá a Unimed, tá? Moradores do bairro Nossa Senhora do Rosário, em Lagoa Formosa, localizaram duas mãos humanas. Os membros foram encontrados ontem próximo a um riacho que fica perto da rua Jordana da Silva Lima Tavares. A polícia militar foi acionada e isolou o local até a chegada de um perito da Polícia Civil de Pátios de Minas. Após realizar os trabalhos técnicos, o perito recolheu a primeira mão que foi encaminhada para o Instituto Médico Legal. Depois da perícia ter ido embora, crianças encontraram a segunda mão humana. Ainda de acordo com testemunhas, as mãos podem pertencer a uma mulher que está desaparecida há aproximadamente um mês. Ela seria usuária de drogas e costumava, segundo moradores, frequentar o local para usar entorpecentes. Alguns conhecidos da suposta vítima contaram que as roupas encontradas no local e um anel que estava em um dos dedos da mão podem ser da desaparecida. Que coisa, hein? Lá no final de semana encontraram um corpo lá no córrego Capivara. O que foi, aí, André? Então, vou ler. No último sábado, essa parte desse corpo foi encontrada no córrego Capivara, também lá no município. Foram recolhidos pela perícia parte do abdômen e as pernas. O restante do corpo não foi achado. Os restos mortais pertencem a uma mulher que ainda não foi identificada. Ainda não é possível dizer que se os dois fatos possuem relação. Os restos dessa vítima serão encaminhados para Belo Horizonte. A Polícia Civil segue aí nas investigações. Eles vão pegar amostras disso e mandar lá para Belo Horizonte, né? Para fazer todos os exames, fazer a perícia técnica. Mas nós vamos falar mais desse assunto aqui no nosso programa, tá? Nós vamos conversar mais sobre isso aqui no nosso programa, né? Porque está macabro demais essa coisa lá em Lagoa Formosa. Pedaços encontrados num lugar, pedaços encontrados no outro lugar. A gente precisa de ter um esclarecimento aí, principalmente pela autoridade investigativa. Agora eu vou falar para você da Óticas de Nis. Põe aí na tela, pode rodar. Óculos completos a partir de 10 de R$ 39,90 e condições de pagamento facilitadas. Please, passa na Diniz. Óticas de Nis, para ver o mundo como você sempre quis. E aí, seu Fabiano, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal de casa. Tudo bem, graças a Deus. Então, a gente está com super promoções nas Óticas de Nis. Chegaram vários lançamentos maravilhosos para você que está em casa, está precisando trocar seus óculos, está fácil, fácil. Só passar nas Óticas de Nis. Primeiro, passar no seu oftalmologista, fazer sua refração, passa nas Óticas de Nis, escolhe o modelinho que a gente vai fazer conforme a prescrição médica. A gente tem profissionais altamente qualificados para te indicar as melhores lentes, os melhores produtos e você sair de lá muito bonito e muito bonito. Então, está fácil. Passa no seu oftalmologista e passa nas Óticas de Nis que com certeza você vai adquirir um produto especial. E não é só isso, não. Tem óculos para descanso também, né? Tem óculos para descanso, tem óculos solar, um preço maravilhoso e o melhor. A gente divide até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, não tem desculpa mais para não ter um óculos de qualidade, com proteção total e que vai realmente fazer muito bem. Venha conhecer a loja, venha tomar um cafezinho e escolher o seu modelinho. E atenção, você que é aí da cidade de Guimarães, tem Óticas de Nis, você às vezes vai muito para patrocínio, tem Óticas de Nis aqui em Patros para você e tem Óticas de Nis para você também na cidade de patrocínio, lá também no centro da cidade, né? No centro da cidade, na Rui Barbosa, 173, a loja ficou maravilhosa, com a diversidade de produtos muito grande. Então, Gui, nessa loja você tem mais de 1.400 opções para escolher. Então, com certeza, você vai encontrar aquele modelinho que você vai amar e o melhor, vai enxergar tudo maravilhosamente bem. E aqui em Patros, Major Gote, 894, no centro da cidade, esperando você lá. Tá certo, Sr. Fabiano? Um grande abraço a todos. Um abraço, até mais. Vamos lá para o nosso WhatsApp. O povo fala comigo na tela da televisão. Mande aí a sua mensagem, e ela vai direto para a tela da televisão para a gente prosear e bater papo. Vamos lá? Vamos lá? A Maria Amélia, Gui, que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Amém, Maria Amélia. Seja sempre essa pessoa comunicativa que esclarece as nossas dúvidas. Excelente programa. Obrigado, Maria Amélia. Um grande abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho. Felipe Vinícius, Gui, mande um abraço grande para o meu irmão Davi Francisco. hoje é aniversário dele. Obrigado. Não há de quê. Ô, Davi Francisco, parabéns para você, viu? Muita felicidade. A Marli, boa tarde, Gui. Manda um abraço para a minha filha Luana. Hoje é aniversário dela. Eu amo ela do tamanho do céu. Ó, é grande esse amor, hein? Parabéns, Luana. Maria Eduarda, boa tarde. Manda um beijo para o meu sobrinho João Miguel. Abraço. João Miguel, um beijo para você, viu? Da Maria Eduarda. A Inês, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu marido Neviton. Abraços para você também, Inês. Para o Neviton. A Isaltina, boa tarde, Gui. Assista o seu programa todos os dias. Manda um abraço para a minha irmã Tereza em Lagoa. Obrigado. Tereza em Lagoa. Um abraço da Isaltina para você. A Ana Luíza, oi, Gui. Manda um abraço para o meu irmão Mateus. Nós estamos com muita saudade dele. Mateus, olha, um abraço para você, Mateus. Reginaldo, boa tarde, meu amigo Gui. Gostaria de parabenizar a Lurdinha pelo casamento dela hoje. Lurdinha e Reginaldo. Abraços. Parabéns aí para a Lurdinha, para o Reginaldo pelo casamento. A Gabriele, Gui. Estou aqui no bairro Coração Eucarístico. Quero mandar um beijo para o meu marido Mateus Júnior. Obrigada. Não há de que, Gabriele? Está mandado aí. O seu recado está mandado e você pode mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 999474515. 999474515. Você manda a sua mensagem e ela vai para a tela da televisão aí e a gente conversa, bate-papo. Tá bom? Deixa eu falar para você do Calil Plásticos e Tecidos. Calil Plásticos e Tecidos há 18 anos aqui em Patos de Minas. Está mais do que sedimentado no mercado em Patos. Lá você encontra tapetes, cortinas, artigos para decoração, lonas e vinil, a maior variedade de forro de mesa com rendas e o protérmico do ano de casa. Aquele forro que a senhora pode colocar a panela quente em cima que ele não estraga, viu? Carpetes e colas para carpete e artesanato, TNT, isopor, espumas para sofás e alvenaria, couros, courinos e curvin, película de controle solar para você colocar naquela janela, naquela porta onde o sol tem uma incidência maior, né? Você coloca essa película, ela ameniza o ambiente. Borrachas, artigos para comunicação visual, lonas para silo, ferragens, tintas para serigrafia e tintas multiouso, além de grama sintética e capachos comerciais. Olha aí, tem tatame também, você viu aí o tatame para colocar na sala, colocar no quarto aí para quem tem criança, criança pequena e tem que soltar lá no chão, né? Você coloca esse tatame, ele funciona muito bem, protege, não deixa a criança se machucar. E também tem uma variedade incrível lá de tapetes, vai lá. O Calil disse que tem até tapete voador, eu não sei se é verdade, mas diz ele que tem. Na rua Major Jerônimo, 446, ali próximo do Mercado Municipal, Calil, plásticos e tecidos. Dia 1º de abril, não é mentira, hein? É verdade, tem show do Zé Ramalho. Põe na tela. Zé Ramalho, cantando seus grandes sucessos. Na voz de um cantador. Dia 1º de abril, no Parque de Exposições de Patos de Minas. Ingressos já à venda. Informações, 99985-1181. Zé Ramalho, dia 1º de abril, no Parque de Exposições de Patos de Minas. Alvoa Realização Camila Machado Eventos. Foram levados a julgamento ontem no Fórum de Patos de Minas, dois dos três acusados de envolvimento no homicídio do motorista de aplicativo, Lucas de Cássio Batista, nascimento de 24 anos. O crime aconteceu em 2020. Põe na tela e vamos ver. O crime aconteceu em 25 de maio de 2020, quando Lucas de Cássio Batista, nascimento de 24 anos, que era proprietário de um aplicativo de corridas, teria sido morto por três rapazes. Segundo a denúncia, o fato foi o seguinte. Os denunciados teriam acionado o aplicativo de corrida, do qual a vítima é proprietária. e após esse aplicativo ser acionado, a vítima deslocou-se até o local onde os acusados estavam, sendo esse local no bairro Cristo Redentor. Desse local, as vítimas teriam se direcionado até as chacras Pôr do Sol. E lá aconteceu o fato criminoso. Nesse lugar, segundo os acusados, eles tiveram um desentendimento e um deles desferiu o facado do pescoço e no corpo da vítima e causou a morte dela. Depois disso, nessa ação, um dos acusados levou também uma facada na mão, deixaram a vítima lá, foram para a UPA, ele suturou a mão, voltaram, dois deles voltaram e esconderam o corpo em outro lugar. e depois um deles foi pego com o carro da vítima. Narra a denúncia também que após esse fato, os acusados teriam ocultado o corpo da vítima na zona rural ali de Lagoa Formosa, após a pamonharia. E também subtraído esses bens, da vítima que seria um colar, um celular, uma pulseira, um relógio. Os três acusados respondem pelos crimes de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, furto e ocultação de cadáver. Como cada réu dispõe de um defensor diferente, o julgamento precisou ser desmembrado. Como cada acusado possui um defensor, a advogada de um deles provocou o desmembramento, ele vai ser julgado em outra oportunidade. A defesa de um dos réus acredita que a pena do mesmo poderá ser reduzida. Houve a oitiva dos réus, houve o interrogatório, e Lúcio Flávio assumiu ter desferido as facadas sem a participação do meu cliente em Railan. Então nós vamos trabalhar em negativa de autoria e, no máximo, se os jurados forem condená-lo, em uma participação de menor importância, porque não ficou evidenciado a participação ativa de Railan no caso. Um dos motivos, segundo outra advogada do réu, é que ele não confessou o crime. Como diz ele mesmo na própria oitiva dele, estava no lugar errado, na hora errada. Naquele calor da emoção, vendo toda a situação, ele com medo de ser preso, de acontecer algo mais sério, em conjunto com o colega, esconderam o corpo. Mas não porque quis praticar o crime, mas foi por causa do medo, da sensação de medo, do desespero de estar ali acontecendo uma situação da qual ele não esperava que ocorresse, que seria a questão da violência contra a vítima. Ele não esperava que houvesse aquilo, ele não imaginava, não cogitava que aquilo ia acontecer. Infelizmente, aconteceu. Já a defesa do réu acusado de desferir as facadas, alega que ele não teria ajudado na ocultação do cadáver. Já que a vítima tinha, como tinha envolvimento, e teria tido uma discussão com eles antes, momentos antes, então essa qualificadora tecnicamente pode ser questionada. É difícil ser advogado, né? Contar essas histórias não é fácil. Mas, enfim, o Lúcio Flávio Silva Borges e o Railan Bebiano dos Santos foram condenados no júri de ontem. De 15 anos, a condenação foi de 15 anos e 20 dias de prisão inicialmente em regime fechado. Eles já se encontravam presos, vão continuar presos. O terceiro acusado, que é o Lucas Fernandes da Silva, da advogada que falou primeiro, será julgado em outra oportunidade a pedido dela, né? Que desmembrou um do crime achando que ele, um deles, confessou que tinha sido ele o autor do crime, né? E aí ela, usando essa argumentação, conseguiu o desmembramento aí do julgamento e ele vai ser julgado numa próxima oportunidade. Agora, deram sorte, mais que pouco de manhã cedo esse pessoal aí, né? Porque eles foram indiciados como latrocínio, o delegado indiciou como latrocínio, mandou para a justiça. O Ministério Público não entendeu dessa maneira que era latrocínio, com roubo seguido de morte, mas e se fosse era júri singular, era apenas o juiz que ia dar a sentença se a sentença aí era de 20 a 30 anos, né? Então eles escaparam dessa situação aí. Mas enfim, é a justiça e a justiça vai se fazendo, né? Vai se fazendo, vai acontecendo aí. Vamos esperar o julgamento agora desse terceiro participante nesse crime aí para ver o que vai acontecer. Esses dois aí tomaram cadeia de 15 anos e 20 dias. E 20 dias, é isso? Sim, ainda. Ah, tá. Essas imagens últimas que nós mostramos aí não tem nada a ver com o crime que nós mostramos. É desse crime que nós vamos falar agora, né? É de um outro crime. Então nós vamos repetir as imagens porque essas imagens que foram colocadas aí quando eu estava falando do crime aí do motorista de aplicativo não tem nada a ver com o que eu estava dizendo. Né? Tá perdoado aí, viu, senhor Vinícius? Já tá justificado aqui, né? Agora sim vamos falar do outro crime. Será julgado hoje Armando Rosa de Magalhães que é acusado de matar Délio de Mendonça. O crime aconteceu na noite do dia 22 de junho de 2014 na rua Mato Grosso o bairro Santa Luzia aqui em Patos de Minas. De acordo com o Ministério Público uma mulher identificada como Vanda mantinha relacionamento extraconjugal com Délio há alguns anos. No dia do crime Vanda e Délio estavam em um carro na via pública quando Armando portando uma faca e sem falar nada chegou no local e desferiu um golpe de faca no peito da vítima e mais dois golpes em suas pernas. o homem morreu no local ainda segundo o Ministério Público Armando agiu de forma que dificultou a defesa da vítima. Esse aí será o julgamento de hoje esse criminoso aí esse autor desse crime aí vai ser julgado hoje o julgamento deve começar por volta de uma e meia da tarde e amanhã a gente traz o resultado de mais essa sessão do júri aqui em Patos de Minas tá certo? Sim. Ah, era? Ah, sim. Porque a mulher tinha um caso com o Délio, né? A mulher tinha era casada e tinha um caso com o Délio o acusado aí de ter matado o Délio era o marido da mulher marido traído da mulher chegou no carro encontrou os dois e assassinou o Délio dentro do carro crime crime passional podemos dizer assim vamos ver o que define o júri nesse julgamento de hoje tá na hora de falar da Clínica Odontológica Medic Mais põe aí na tela pode rodar na Clínica Medic Mais você tem tratamento odontológico e dentistas de todas as especialidades implantes dentários aparelhos dentários fixos e removíveis metálicos estéticos e até aparelhos transparentes aqui na Medic Mais você faz também harmonização facial botox preenchimento e muito mais agende agora com a nossa equipe de dentistas e sorria para sempre Medic Mais a clínica do coração e do seu sorriso você tem o sonho de realizar o tratamento de implante dentário amanhã na Clínica Odontológica Medic Mais é o dia do implante uma oportunidade exclusiva para você transformar o seu sorriso condição mega especial e seu tratamento em até 24 vezes não perca essa oportunidade ligue e agende o seu horário ligue lá os telefones estão aqui na tela da sua televisão agende o seu horário você chega lá com o horário marcado e atendido sem demora sem nenhuma burocracia gravando gravando com uma coisa a respeito da obra e ele tomaram dele o irmão do prefeito tomou dele o telefone celular e foi embora para a prefeitura e ele foi atrás para pegar o celular dele e aí chegando lá na prefeitura esse é o irmão do prefeito Jorge Marra que é o nome dele ele tentou parar o carro foi na prefeitura atrás ficou aquele deixa disso lá e o irmão do prefeito pegou a arma e atirou nele atirou nele e fugiu mas logo em seguida foi preso a polícia em rastreamentos prendeu logo ele também ele que está preso aguardando o julgamento verdade é que ele teve a pronúncia de sentença foi pronunciado para ir a julgamento decidiu-se que ele ia a julgamento é o primeiro julgamento que tem no processo e ele preso ainda e a defesa dele recorreu dessa sentença no tribunal de justiça vai demorando vai demorando vai demorando 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 e aí a defesa resolveu desistir do recurso no tribunal de justiça para que então haja o julgamento porque senão ele vai continuar preso o Jorge Marra vai continuar preso aguardando esse julgamento eles não conseguiram um habeas corpus para ele e ele está preso pode deixar aí na tela que eu vou ler aí para a pessoa entender né essa esse esse despacho aí da decisão do tribunal de justiça pode parar aí para mim por favor despacho barra decisão interlocutória desde já homologada a desistência do recurso formulada pela defesa determinando seu arquivamento nos termos regimentais em seguida retornem os autos à instância de origem para que seja dado normal segmento ao feio desistência do recurso de Jorge Moreira Marra protocolo número tal e tal é homologada a desistência aí no dia 22 de fevereiro de 2022 né depois ela demora um pouco a ser publicada depois foi publicada e aí o que que acontece esse 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 processo volta agora para o o fórum em patrocínio é lá é que ele vai ser julgado ele volta para o fórum em patrocínio e segue o trâmite normal é vai ser marcado o dia do julgamento e aí é só aguardar o dia do julgamento o senhor Jorge Marra vai ser julgado lá em patrocínio por esse crime e o crime também não é bom não aí é um crime que causou comoção na cidade vai ser um bafafá esse julgamento lá em patrocínio não vai ser brincadeira né esse julgamento vai vai mexer com a região inteira né e nós vamos acompanhar tudo de perto aí para você e aí a ansiedade do povo de patrocínio é para que seja marcada e agora todo mundo também né com essa atitude da da defesa né espera-se que seja marcado o mais rápido possível para que o Jorge Marra seja julgado e cumpra efetivamente a sua sentença ele está cumprindo antecipadamente está preso preventivamente né e está cumprindo isso aí e a hora que ele ele for condenado isso claro que vai abater da pena dele mas espera-se que aconteça o julgamento e esse assunto tenha um prosseguimento normal um rito normal e não fique aquele negócio de anos e anos esperando né mesmo porque aí não vai esperar porque pela atitude da defesa né de desistir do recurso lá no tribunal é há uma clara intenção ou um claro entendimento que a defesa tem esperança até na na possível absolvição do do Jorge Marra ou uma pena pequena pra que ele possa sair com a progressão dessa pena vamos aguardar aí decisão nós estamos atentos a esses fatos né que estão acontecendo aqui na região combinado então vamos lá dona Ana vamos andar com esse programa aqui vamos tocar pra frente porque atrás vem gente e eu tenho um recado importante aqui pra você você aí de casa já sabia que o Unipam é a instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país um feito e tanto não é mesmo mas as conquistas não pararam por aí recentemente a instituição foi reconhecida pelo MEC com a nota 5 nota máxima em qualidade um conceito que só quem oferece a melhor educação a melhor estrutura e uma gestão eficiente moderna poderia obter esse é o Unipam o melhor que se pode ser pra você se orgulhar do seu diploma Unipam nota 5 nota máxima pra você ontem mostramos aqui que um estudante de 9 anos teve um surto e causou um transtorno lá na escola municipal Frei Leopoldo após a divulgação do caso a mãe do garoto relatou o dilema sofrido com os transtornos psicológicos enfrentados pela criança põe aí na tela pode rodar Elis Regina é costureira mas desde que os surtos do filho de 9 anos se intensificaram ela não está conseguindo trabalhar devido ao esgotamento como fica impossibilitado devido aos cuidados recorrentes com o filho ela realiza rifas de crochê para obter dinheiro mesmo com a medicação ele reage ele se torna mais forte do que a medicação é tipo assim eu vejo que ela que ele ele luta contra e é isso é cada dia pior e eu não sei mais o que fazer o garoto é medicado com periciazina aripiprazol e o remédio de tarja preta conhecido como ritalina ele trata esquizofrenia bipolaridade e sobretudo o transtorno desafiador de oposição conhecido como Todd na manhã em questão que ele surtou na escola ele não havia ingerido os medicamentos ele fica muito agressivo dá muito trabalho na escola eu entendo a situação da escola mas eu preciso de ajuda em todos os sentidos com ele Elis precisa de ajuda para comprar os remédios pois apenas um deles é obtido de forma gratuita além disso as consultas com o neuropediatra do filho também são particulares ela acredita que a única solução para melhorar a condição do filho seria intensificar o tratamento médico eu creio que ele precisa urgente do neuropsiquiatra sabe porque eu não sei mais o que fazer eu não tenho mais para onde correr e a coisa só piora interessados em colaborar podem doar qualquer quantia pelo PIX 349981 83097 ou visitando a família diretamente no endereço Avenida Vitória número 402 no bairro Santa Terezinha eu estou aceitando qualquer coisa para salvar meu filho sabe porque está muito complicado para trabalhar para porque quando ele surta eu me acabo eu já estou com problema de coração já estou hipertensa comovida com a situação eles Regina conta que o filho tentou matá-la duas vezes e que promove quebradeiras pela casa quando entra em estado de surto a polícia me ajuda o conselho me ajuda também a escola todo mundo me ajuda vizinho todo mundo está sempre todo mundo me ajudando mas eu preciso de um médico de alguém que alguma coisa uma saída porque eu estou perdendo as forças já eu estou perdendo tudo e estou perdendo meu filho também e eu eu preciso de ajuda receosa que os surtos voltem a ocorrer eles até se desculpam sobre o incidente na escola segundo a mãe o filho já chegou a sofrer quatro surtos numa semana peço desculpa por hoje e pelos que ainda virão eu queria muito poder falar que hoje seria a última vez mas não vai não vai ser a última vez a psicóloga Liliana Cristina Cardoso Rodovalho explica sobre o TOD transtorno desafiador de oposição que aflige o filho de Elis Regina quais que são os sintomas desse transtorno raiva agressividade ele desafia normas figuras de autoridade ele é vingativo ele não não pensa muito nas consequências daquilo que ele faz tem um pouquinho de remorso segundo Liliana o tratamento do TOD é realizado por meio de medicação e acompanhamento pediátrico e psicológico esse medicamento ele precisa ser passado por um profissional por um psiquiatra um neurologista um neuropediatra e essa criança precisa também de um apoio psicológico que é a terapia o que vai fazer na terapia a terapia vai ensinar pra essa criança ou esse adolescente a ressignificar os comportamentos dele ensinando pra ele ter autocontrole né autoconhecimento como é que ele vai lidar com as coisas na hora da raiva o que ele vai fazer quando eu ficar com essas explosões de agressividade de raiva como que eu posso lidar com isso olha a minha preocupação hoje e eu cheguei aqui comentando isso com a Iandra é pra gente saber o que é que aconteceu porque é uma realidade a situação desse garoto nove anos apenas é uma criança e ele tem todos esses problemas neurológicos que ele apresentou e é constatado aí pela entrevista da mãe agora o que a gente precisa pensar numa situação dessa é ajudar essa mãe e principalmente ajudar esse garoto é isso que tem que acontecer esse garoto não merece ser punido não tem nada absolutamente nada disso nada o que precisa é tratamento médico porque o problema dele é uma realidade agora eu queria saber porque lá foram as instituições públicas que estiveram envolvidas nesse assunto a escola que é uma escola municipal a polícia militar que foi chamada lá foi lá e desenvolveu o papel que ela tinha que desenvolver até a polícia militar desenvolveu não tem o que mais pedir não tem o que mais pedir para ela mas foi lá também o conselho tutelar que é obrigado a ir lá acompanhar essa criança que é de ofício ela ir lá acompanhar essa criança e acompanhar daí pra frente eu quero saber o que vai acontecer daí pra frente ontem no jornal no NTV News eu comentei sobre isso falei sobre isso e hoje nós movimentamos inclusive a nossa a nossa produção aqui que falou com o município o município mandou uma resposta e segundo o município a criança faz tratamento psicológico e psiquiatro e psiquiátrico pelo SUS o CRAES e o conselho tutelar já fazem acompanhamento da família e o CREAS e o CAPES 2 farão uma visita gente mas não precisamos de visita não esse garoto não precisa de visita não precisa ir lá visitar não perde tempo com isso não precisa ser encaminhado para um tratamento competente ah porque o CRAES está não está valendo nada ah porque o CREAS não está valendo absolutamente nada esse garoto tem surto um atrás do outro e é surto em casa surto na rua surto na escola como é que vai fazer? vai deixar isso continuar acontecendo? é preciso inclusive que o conselho tutelar ao invés de só acompanhar movimentar a justiça para que esse garoto tenha um tratamento competente para o caso dele porque o caso dele não é caso perdido não ele precisa de fazer tratamento se deixar ele do jeito que está a situação dele só vai piorar porque é isso que a gente vê na literatura tratamento psicológico neurológico que não tem acompanhamento que não tem tratamento constante que não tem um tratamento eficaz ele só vai piorando ao contrário de que se tiver esse tratamento isso vai reduzindo inclusive a idade chegando vai vai tendo mais consciência do problema o garoto mas ele precisa ser acompanhado por neurologista por por psiquiatra por psicólogo a psicóloga mesmo falou aí que ele precisa de uma terapia e é preciso que isso aconteça porque lá vamos perder esse garoto a sociedade e a família vai perder esse garoto então não basta acompanhar ir lá acompanhar a família acompanha a família vai lá e vê a mãe falar o que ela falou aqui não há e aí e daí nós estamos acompanhando poxa vamos ser proativo numa situação dessa né essa situação não precisa de acompanhamento precisa de uma tomada de posição ah mas é muito difícil e tal mas o conselho tutelar tem competência pra juntamente com o ministério público mover a justiça pra que a justiça determine o tratamento dessa criança e não é esse tratamento que ele está recebendo um remedinho aqui uma visita de seis em seis meses no médico no psiquiatra não é isso ele precisa de tratamento efetivo competente porque senão esse garoto vai virar um louco pelas ruas quantos desse jeito a gente não conhece e por falta desse tratamento enquanto é tempo ah mas é muito difícil mas não pode achar que é difícil e não fazer pode até ser difícil mas tem que ser feito pode chegar lá na frente e perder a guerra pra doença mas tem que lutar a guerra não pode simplesmente desprezar uma criança dessa e eu espero que o conselho tutelar faça isso a esperança é o conselho tutelar que é o órgão competente pra tomar essa essas providências pra que seja socorrido não é só o garoto não não é só a mãe não é todo mundo esse garoto precisa de continuar indo na escola precisa continuar tendo relacionamento fora de casa ele precisa viver a vida mas é preciso dessa tomada de posição aí pelo conselho tutelar e a gente tá falando aqui é até pedindo em nome da solução do problema desse garoto aí quer fazer o seu dinheiro render mais sem abrir mão da segurança conte com o Cicobi Credipatos na Credipatos você tem as melhores opções de investimento com rentabilidade garantida além de contar com atendimento personalizado e orientações para o seu perfil de investidor procure uma agência Cicobi Credipatos e comece hoje mesmo a fazer o seu dinheiro render mais falou Cicobi e pensou Credipatos Trabalhadores da Saúde olha aí olha o bicho pegando olha como é que é que a onça ruge olha aí o pessoal da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais da FEMIG os funcionários fecharam a avenida Alfredo Balena na porta do Hospital de Pronto Socorro João 23 no centro de Belo Horizonte isso foi um protesto está aí na capa do jornal o tempo de hoje isso foi um protesto a categoria pede melhorias e incorporação do Vale Refeição diário ao salário a mobilização também será momento em que a categoria decide se vai ou não entrar em greve atualmente já há indicativo de greve aprovado em Assembleia o ato é organizado pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem Técnicos Operacionais de Saúde analistas de gestão da saúde e auxiliares de apoio à saúde de Minas Gerais e pela Associação dos Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais os funcionários pedem que a ajuda de custo paga pelo Estado seja incorporada ao salário de cada trabalhador como o governador já está no limite ele já está dentro do poço e a água está assim se der um ventinho entra água no nariz do governador mas ele é que procurou isso ele é que prometeu o aumento lá atrás ele é que bateu no peito e agora eu sou um administrador isso aqui é diferente e está dando no que está dando nós já temos o pessoal da área de segurança de greve nós já temos o pessoal da área da educação de greve e agora entrando de greve também o pessoal da saúde ah governador não vai dar não ele que é candidato à reeleição não vai dar não porque o bicho está pegando no Estado de Minas no seu último ano de governo o bicho está pegando aí essas coisas que precisavam ter sido arrumadas lá atrás não tem jeito de arrumar agora né governador porque a conta é não pode passar o percentual de arrecadação com a folha de pagamento do Estado não pode passar o percentual em relação à arrecadação autorizado pela lei de responsabilidade fiscal se passou o bicho pega por um lado e se não cumprir as promessas e a gente precisa o político tem que entender isso né não pode falar em vão para a população né o que está sofrendo o governador hoje é porque falou em vão para categorias importantes e achou que não ia dar em nada que ia ser como sempre foi na hora de ganhar a política candidato fala tudo o que precisa ser falado fala tudo o que a gente quer ouvir quando pula lá dentro só cumpre aquilo que quer né está vendo a pedra que o governador jogou para cima está caindo na cabeça dele porque foi lá prometeu é a política nova nós agora somos a mesma coisa a mesma cantilena de sempre o mesmo estelionato eleitoral promete e não cumpre né ah na hora da eleição vale tudo para ganhar a eleição então como já dizia Pedro Ludovico Teixeira foi governador do estado de Minas Gerais um dos estadistas desse desse país e ele dizia que na na política na guerra e no amor o único crime que tem é perder hoje não é mais assim né prometer e não cumprir também é um crime imperdoável né governador está passando maus bocados aí o governador do estado de Minas Gerais e a coisa vai ficar pior ainda se essa categoria da saúde entrar em greve hein chega pra cá o meu amigo Guilherme você me abandonou hein Guilherme primeiro nível como é que tem essa força tranquilo a Isabela que pena a Isabela né então a Isabela está deixando nossa nossa família lá mas indo para voos mais altos com certeza com certeza um menino muito bom de serviço e com certeza vai galgar muita coisa boa aí na trajetória você viu o que ela fez na última visita não ela tomou café você ficou até emocionado na hora ela tomou café com o meu bolo ela fez as vezes ela correu até água do seu olho é verdade mas foi lá muito bem acompanhado pela Chayenne está aí na sua mão aí pode manter aquele mesmo nível de trabalho de dedicação da Isabela pode pode tocar aí que nós tivemos lá sem a sua presença mas nós fizemos o possível para fazer bem feito lá a visita do Copatos visita a sua casa com certeza sei que foi manteve o mesmo nível mesma excelência e mesma alegria na casa aí dos nossos consumidores e telespectadores aí do programa do Gui é verdade então pode rodar aí a última visita aí do Copatos visita a sua casa na casa da dona Claudiane nós estamos aqui no bairro Quebec viemos fazer a entrega de mais um prêmio da promoção Copatos visita a sua casa e nós viemos aqui encontrar a Tainá e a Claudiane quem mandou a mensagem lá para o nosso programa foi você na Tainá e aí tudo bem com você? bom dia tudo certinho? tudo certinho muito bem e a Claudiane a senhora é a mãe dela? sou a mãe dela essa é a Sofia? é a sua mulher é filha sua? não é filha do seu irmão que bacana essa é a Sofia Sofiazinha coisa linda aí muito bem nós viemos aqui entregar mais uma cesta da promoção Copatos para você você participou lá no programa você assiste o programa todo dia? assisto todo dia é mesmo? gosta do programa? gosta gosta de produto Copatos? gosto tem aí produto Copatos? tem aqui em casa se tiver vai ganhar um brinde especial hoje ok? ok vamos lá então ver? muito bem venha comigo vamos lá e olha só mostra aqui a mesa o café da manhã hoje a Isabela toma o café da manhã hoje ela vai tomar o café da manhã não é possível não é Chayene? hoje é a Chayene que está aqui ela veio para fazer a entrega da cesta na promoção chega para cá Chayene na promoção Copatos visita a sua casa tudo bem com você Chayene? tudo ótimo está estreando agora? estou estreando que bela estreia não é mesmo? não é? olha que bacana e a cesta também é maravilhosa verdade hoje a honra é minha de presentear essa família tão especial que participa do seu programa que usufrui dos nossos produtos a gente veio trazer essa cesta maravilhosa bem recheada e é um prazer para nós da Copatos ter telespectadoras como vocês Chayene chega para cá chega para cá que nós vamos abrir vamos ver o que você gosta olha lá o provolone igual ele deve para a sua geladeira é muito gostoso escondidinho eu quase ponho ele no bolso lá em casa para ninguém para ninguém comer o que você gosta aí? de tudo é? mas qual que é o seu predileto de todos? ah aí mussarela o queijinho de trança é mussarela também adoro esse queijinho esse é o orgulho integral natural e integral isso aqui com doce de leite com esse doce de leite e é esse aqui realmente o sabor café deixa eu conversar também com a Claudiane tudo bem com você tudo bem você gostou da promoção? gostei você estava ali olhando atentamente o que estava saindo dessa cesta com certeza o que você gosta ali? eu gosto de tudo gosto da manteiga eu gosto do patinho Sofia aí ó a Claudiane está aqui o Tainá tem produto Copatus aqui na sua casa? você falou pra mim na chegada que tem então eu quero saber se tem realmente cadê? vamos mostrar ah já está aí na mesa tem na geladeira você já tem o leite Copatus aqui está em cima da mesa já vale né o Tainá? com certeza vale demais nossos produtos seus aí patinho não pode faltar na mesa então vamos lá com o brinde especial pode pegar aí Tainá a Isabela está te está te entregando aí agora abre aí vamos ver o que tem aí no brinde especial Tainá tira essa bolsinha aqui com essa bolsinha também vem cheia muito bem Cheyenne mais uma missão cumprida a sua é a primeira é a primeira de muitas eu espero quero convidar a todos vocês né que se inscrevam também participe quem sabe qualquer dia a gente está visitando a casa de um de vocês aí e que vocês se deliciem né com a nossa cesta que a Sofia aproveite as nossas catinhas aproveite esses produtos maravilhosos que a gente tem e é sempre muito bom estar conhecendo mais uma família patense né conhecendo mais uma família que usufrui dos nossos produtos e se delicia com a gente está muito bem uma promoção Copatos visita a sua casa participe e aguarde o próximo sorteio muito bem está aí todo mundo feliz mais uma missão cumprida dona Claudiane lá do Quebec agora que a geladeira cheia de produtos Copatos cheia de produtos lá a garotinha lá a garotinha dela ficou feliz da vida com a vaquinha você precisa de ver que coisa maravilha amiguinha nova a Sofia chama Sofia a menina um abraço para ela então é isso aí mais uma vez Copatos visitando uma família e deixando essa família extremamente feliz e olha o carinho que essas pessoas tem com a gente o carinho que essas pessoas tem com os produtos Copatos esses produtos não são da Copatos são deles é patrimônio é patrimônio da cidade a cooperativa leva o nome da cidade no nome dela exatamente a satisfação nossa a gente vê isso sente isso lá na na ponta da linha quando vai fazer essa entrega é o que nos deixa extremamente felizes tanto de quem recebe como quem está na rua também né Guidi a gente sabe quando eles sabem que vão receber visitas mobiliza vizinha a gente chega lá está aquela festa todo mundo sai para ver para cumprimentar pedir para levar a cesta em casa eu não achei que seria tão bom sabia olha de verdade quando na quando a gente lançou a ideia vamos voltar porque sempre foi um quadro de sucesso sim aqui na NTV o Copatos visita a sua casa desde lá do Jonas Silva né que lançou isso aqui passou por mais outras pessoas que apresentaram isso e que foram visitar as pessoas eu não achei que ia ser assim mas as pessoas já estão acostumadas com isso e tal não sei da gente sair também de manhã e ir lá na casa da pessoa hoje é difícil sair na casa das pessoas não pelo contrário as pessoas recebem a gente com alegria sabe você nota alegria nas pessoas sabe aquele carinho recebido a receptividade é um negócio assim aí que foi a chave do sucesso que o pessoal sentia falta do calor humano de você chegar uma coisa pra você tá sendo uma fase profissional pra mim extremamente diferenciada e lá sentir essa receptividade sentir a gratidão das pessoas pelo trabalho que você faz que vira e merda você tá na rua você sempre vê o telespectador vem de cumprimento tudo mas o jeito que a gente chega da maneira mais espontânea mais aberta sentar na mesa da cozinha das pessoas é diferente é diferente é muito diferente isso aí muito grato por isso isso e a gente vai fazer uma novidade mais especial ainda né Gui chegando aniversário Copatos né isso não vamos falar nada ainda não a gente já tá mexendo os pauzinhos aí vai ter muita coisa boa aí de novidade pode ficar tranquilo que a gente traz novidades aí muito especial fechou Gui fechar só com um último recadinho aí um reforço isso da nossa assembleia a gente até comentou na semana passada e dá o reforço no próximo dia 25 próxima sexta-feira no salão do sindicato dos produtores rurais aí a gente tá vai tá realizando a nossa assembleia geral ordinária aí convocar todos os nossos cooperados pra estarem presentes as convocações vão ser às 10 11 e meio dia e nesse momento é importante o cooperado tá lá dentro pra tá vendo a nossa prestação de contas do exercício de 2021 várias decisões aí importantes pro próximo exercício aí da cooperativa que precisa do aval da assembleia que a cooperativa é feita dos cooperados a cooperativa é dos cooperados e nada mais importante que todos os donos estarem lá tá decidindo o nosso rumo então a gente reforça aqui esse convite a todos os nossos cooperados que estão assistindo aí o programa do guia tá comparecendo na sexta-feira no salão do sindicato dos produtores rurais no auditório desculpa do sindicato aí a gente vai ter um almoço também tudo pra tá recebendo o pessoal é ali logo na entrada né isso entrou tá do lado entra ali na major gote passa um pouquinho ali passou o memorial do milho do milho vira à esquerda já tá lá já tá lá exatamente eu sou convidado especial principalmente pro almoço é lógico o convite já tá estendido esperando você virar cooperado não é? ainda vou pra você um abraço obrigado Gui tudo de bom vamos lá pro nosso whatsapp o povo fala comigo na tela da televisão vamos lá o povo coloca o povo aí pra falar comigo Hamilton boa tarde Gui fui para Uberlândia domingo muitos buracos na estrada BR365 mais de 4 anos sem manutenção triste triste mesmo viu Hamilton triste você ver essa situação e olha aí o acidente que provocou aí um buraco na pista matando uma pessoa e deixando a outra no hospital Ricardo isso aí Aparecida boa tarde Gui manda um abraço pro meu marido João Júnior que está fazendo aniversário hoje fala pra ele que eu amo muito obrigado não há de que Aparecida João Júnior parabéns pra você viu muita felicidade presentão você ganhou aí hein que declaração ô linda manda um abraço pra mim a minha neta e minha neta Ana minha princesa que está fazendo aniversário hoje diga que eu a amo demais obrigada ô linda parabéns aí pra sua netinha viu pra Ana neta Ana um abraço pra você parabéns muita felicidade a Sueli boa tarde Gui quero desejar um feliz aniversário para o Israel completando hoje três anos de idade parabéns Israel saúde e sorte na vida hein Geraldo boa tarde Gui manda um abraço pra minha filha Franciele que faz aniversário hoje Franciele parabéns pra você muita felicidade Franciele e você pode continuar mandando aí a sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp 999474515 mande aí a sua mensagem ela vai direto pro ar né e a gente bate uma prosa aqui tá bom deixa eu falar pra você da funerária Bom Pastor olha a funerária Bom Pastor está há quase três décadas em Patos de Minas e região apoiando os familiares no momento da partida de um ente querido com uma estrutura moderna e serviços diferenciados a Bom Pastor oferece tranquilidade às famílias permitindo que elas prestem a sua última homenagem com amor e gratidão Bom Pastor sempre presente quando faltam as palavras na tela Todos sabemos a importância de uma despedida um momento de reflexão em que olhamos para trás e trazemos à memória aquelas lembranças em vida guardadas com muito carinho no peito a vida nos ensina a despedir de quem amamos sentirá-los do coração afinal alguém que se foi permanecerá para sempre em verdadeiros sentimentos o que é importante fica as lembranças eternas a gratidão e o amor ficam a saudade mais bonita também fica desde 1994 o serviço funerário Bom Pastor oferece a Patos de Minas e região serviços de alto padrão para você se despedir com carinho de um ente querido oferecemos o amparo e a segurança no momento em que você e sua família mais precisam acreditamos que uma despedida feita com respeito carinho e honra se torna uma recordação viva e importante que fica para o resto da vida Bom Pastor sempre presente quando faltam as palavras muito bem está comigo aí a dona Ayandra aqui estou nessa câmera aqui o Julião Cordeiro aqui câmera 2 ok aqui está a câmera 3 4 5 6 agora vou para 3 para a câmera 3 que é onde você estava para eu conversar com a dona Ayandra Ayandra você tem alguma reclamação por exemplo lá de Ariado é isso aí Sim Gui entrou em contato comigo o Chão Nascimento que é um grande conhecedor das estradas vicinais aqui da nossa região inclusive a gente tem imagem aí Gui de uma estrada que está dando o que fala que liga Ariado a cabeceira do Ariado a nossa reportagem esteve lá em fevereiro nesse local que nós estamos acompanhando aí portanto então essa estrada que liga Ariado a cabeceira do Ariado e naquela época com muita chuva ainda já tinha uma grande reclamação dos problemas ocasionados aí devido a chuvas nessa região mas segundo o Shell até hoje nada foi solucionado a situação está até pior porque tem muitos buracos aí nessa estrada Gui que ela é muito importante para aquela região ela liga Ariado por exemplo a firmes a buracão e aí segundo o Shell o problema não melhorou a Secretaria de Obras não deu solução para o problema e tem gente que por exemplo que estuda ali naquela região que está tendo que dar uma volta de 100 quilômetros para chegar no destino final e isso tem gerado muitos transtornos segundo ele se nenhuma atitude for tomada ele vai levar o caso adiante registrando inclusive ocorrência junto à Polícia Militar nós pedimos resposta novamente ao município para saber quais providências vão ser tomadas naquele local e estamos aguardando assim que nos for enviado a gente passa para o nosso telespectador uma outra situação pode voltar só um minutinho deixa eu falar sobre isso aí é que há uma informação você vai mudar de assunto pode falar você vai mudar de assunto na realidade esse assunto esse assunto é bem parecido pode voltar aqui porque ainda falando sobre essa questão das estradas rurais tem uma informação também que 80 linhas cerca de 80 linhas de ônibus escolares que passam aqui pelas estradas rurais devem ter os serviços interrompidos nos próximos dias porque o contrato do município com a empresa que presta serviço se não me engano finaliza hoje ou amanhã eu também pedi essa informação junto ao município para ter mais informação precisão se realmente o contrato foi expirado acabou o prazo de vigência estamos aguardando retorno mas se isso for confirmado Gui é um prejuízo grande para essas crianças que precisam utilizar esse serviço para chegar à escola que já está tendo transtorno devido a essas condições das estradas rurais que a gente está acompanhando mas essa questão da empresa do transporte não é possível que a prefeitura não previu isso aí não negociou antes eu não acredito não acredito vamos falar disso depois porque eu não acredito é um negócio assim é um erro administrativo que não sabe que não tem lógica não tem nenhuma explicação agora em relação às estradas vicinais eu quero dizer o seguinte as chuvas pararam ainda vai continuar chovendo ainda nós teremos mais chuvas mas não com a precipitação que aconteceu meses atrás dezembro janeiro fevereiro e etc então a chuva parou agora agora as estradas estão secas estão prontas para receber esse benefício a gente sabe que é impossível dar essa manutenção no município todo de uma vez que pese que o erro é dessa administração e das outras anteriores que o erro não é nosso e a gente poderia cobrar isso aí mas é falta de lógica então vamos aguardar vamos dar aí sabe completar aí pelo menos 60 dias sem chuva porque o mês de março não choveu significativamente o mês de março já está acabando no mês de abril a gente vai acompanhar isso aí para ver se e pedir inclusive para a prefeitura que em casos extremos ela dá lá o socorro dela manda lá presta aquele socorro para ter uma trafegabilidade na rodovia agora arrumar mesmo a rodovia a gente vai acompanhar de perto esse ano as estradas vicinais nós vamos acompanhar de perto vamos dar o tempo certo choveu escorreu secou você passa por uma estrada vicinal hoje você passa na poeira né está dando poeira já então isso quer dizer que o trabalho já pode ser feito agora eu vou falar aqui que é o seguinte não precisa de imaginar que vai passar uma patrol lá e que está tudo certo não é preciso ter responsabilidade e fazer coisa de gente grande consertar realmente fazer um trabalho nessas estradas que dêem resultado um trabalho que dure pelo menos porque pode ter certeza a chuva foi embora agora mas ela vai voltar e a hora que ela voltar se ela encontrar as estradas sem arrumar ou mal arrumadas aí sabe aí não dá para aí não dá para tolerar aí não dá para para esperar mais então até agora a gente está entendendo acata essas reclamações que veio como veio essa lá do areado nós estamos acatando essas essas reclamações estamos mostrando vamos continuar mostrando essas reclamações aqui dando o tempo necessário para que a prefeitura para não falar assim acabou de chover agora parou de chover agora o que é que vocês estão querendo então para evitar esse tipo de coisa vamos dar o tempo certo para a prefeitura porque as estradas vicinais são prioridades esse ano viu prioridades esse ano sim aí agora em relação a essa questão do do transporte escolar aí eu vou falar uma coisa para você eu não consigo acreditar que a prefeitura vai deixar parar isso aí por falta sabe de uma solução administrativa antes que o problema chegue não posso acreditar nesse tipo de coisa mas enfim vamos esperar também vamos aguardar somente em meio período falta de contratação de professor apoio deixou aí chegar no último momento para contratar então as reclamações são muitas mas vamos esperar aí a resposta da prefeitura em relação a esse contrato com as empresas que presta o serviço de transporte rural para a gente trazer a informação aqui correta agora que outras situações que eu quero destacar aqui falando ainda do município a gente tem o telefone da Dengue aí e tem um alerta Luiz pode colocar para a gente o telefone da Dengue porque tem um alerta Gui de que o município esse alerta é do município porque o programa municipal de combate à Dengue teve aí um colete furtado e a gente sabe que esse colete é a forma de quem vai receber um agente de combate à Dengue em casa reconhecer o funcionário e evitar aí que seja furtado ou caia em algum tipo de golpe então a prefeitura fez um alerta hoje dizendo que um colete foi furtado do programa então de combate à Dengue e que as pessoas que tiverem alguma dúvida porque normalmente essas pessoas que trabalham na Dengue elas já são conhecidas pela população local são pessoas que fazem visitas rotineiras e recorrentes nos domicílios mas se você tem alguma dúvida a pessoa não está identificada com todos os equipamentos necessários crachá colete ou se mesmo assim mesmo ela tendo esses equipamentos necessários você tem alguma dúvida sobre a veracidade para evitar que a sua casa seja invadida por uma pessoa que não faz parte do programa municipal de combate à Dengue entre em contato com esse telefone que está aí na tela e pergunte realmente o nome completo da pessoa busque todas as informações porque a prefeitura faz esse alerta então de que um colete lá do programa municipal de combate à Dengue foi furtado isso pode abrir precedente para algum crime já que a gente sabe que os espertinhos fazem esse tipo de crime cometem esse tipo de crime se identificam como agente de saúde agente de endemia de combate as doenças invadem as residências só furtou para isso então fica aí o alerta para evitar receber a visita de uma pessoa desconhecida que não faça parte do programa uma outra situação também falando sobre furto um homem de 24 anos tem várias passagens pela polícia pelos crimes de furto roubo e outras aí nessa mesma linha foi preso na madrugada de hoje a informação de que ele teria invadido um chaveiro um local que faz chaves na rua Amazonas no bairro Lagoa Grande roubou aí diversos produtos e aí a polícia recebeu a informação fez rastreamentos ali nas remediações do bairro nosso era parecida e aí esse homem foi preso localizado com ele em diversos equipamentos chaves canivete furadeira furadeira inclusive profissional só interessa só interessa por aquilo quem é chaveiro ou arrombador pois é uma máquina de obstar obstar eu não conheço essa palavra verificação em codificação veicular todas as máquinas utilizadas pelos chaveiros essa loja foi invadida esse material foi furtado recuperado e esse homem de 24 anos preso para encerrar aqui minha participação de hoje por aqui painel covid-19 foi atualizado 31.186 casos confirmados de ontem para hoje uma atualização apenas de 8 8 casos e aquela morte que a gente disse no início do programa e que ainda não foi informada a idade nem quando ocorreu amanhã eu volto com mais informações ufa você fala descansa um pouquinho fica caladinho até amanhã amanhã você fala mais pode ser? tá bom até amanhã boa tarde para você até amanhã então vem aqui comigo eu tenho um recado para você que quer saber o que faz do HNSF a melhor escolha quando o assunto é saúde são mais de 35 especialidades médicas à sua disposição em uma estrutura moderna e altamente tecnológica isso sem falar no mais completo bloco cirúrgico do noroeste mineiro com 6 salas cirúrgicas e uma sala de hemodinâmica em quase 630 metros quadrados de extensão e no seu centro de diagnóstico por imagem de ponta olha que recentemente passou a contar aí com um novo tomógrafo esse tomógrafo tem 128 canais moderníssimo acha que parou por aí ainda tem o mais importante uma equipe multidisciplinar apaixonada pela vida então se precisar você já sabe o HNSF cuida de você HNSF apaixonados pela vida ontem ontem nós mostramos que a família de uma mulher de 46 anos foi assassinada que foi assassinada lá em João Pinheiro cobra por justiça o crime aconteceu em fevereiro de 2021 Janete Moreira de Mello chegou a ficar vários dias internada no hospital ela foi atingida por sete disparos de arma de fogo o suspeito é o ex-marido Newton Roberto Barbosa que não aceitava o fim do relacionamento sobre esse fato a polícia civil está com a investigação em andamento e assim que possível as informações serão amplamente divulgadas à imprensa pela assessoria de comunicação e todos os esclarecimentos serão prestados foi isso que nos informou lá a polícia a polícia civil lá de João Pinheiro a família de um homem de 62 anos que está desaparecido há quatro dias pede ajuda para conseguir informações sobre o paradeiro desse idoso na tela segundo informações José Carlos Pires que mora em Carmo do Paranaíba saiu de casa a pé sentido a fazenda Almas e teria dito que iria para a residência do filho em Lagoa Formosa só que o homem não chegou ao local para onde iria ele saiu de casa sábado à tarde e não retornou mais ele foi visto próximo à fazenda Almas e a fazenda Boa Vista ele ele se encontra com uma blusa verde uma calça branca e uma garrafa de café nas mãos ele é moreno ele tem 62 anos é a gente está pedindo a ajuda de quem por acaso vê ele de longe é entrar em contato com a gente ele não é agressivo desesperada a família pede ajuda qualquer informação pode ser repassada por meio do telefone 034-992-0144-31 falar com Marcos Pires ele ele tem tipo uma confusão mental ele não vai saber explicar direito as coisas mas é ele entrar em contato com a gente que a gente vai rápido atrás dele e é e entregar nas mãos de Deus porque a gente já não sabe mais o que fazer a gente está sem notícia tem tem muitas pessoas dando notícias erradas para a gente e ele tem problema de saúde o problema de saúde dele é grave então ele precisa estar tomando as insulina dele ele pode estar muito fraco a gente não sabe como que ele está então eu peço a ajuda de de todos vocês para para ver se a gente consegue achar ele porque a gente já não sabe mais o que fazer então vamos ajudar né reforçando aí o número 349-9201-4431 está aí na tela da sua televisão fala com Marcos Pires 99201-4431 fala com Marcos Pires o código diário é 34 obrigado pelo carinho da sua audiência por hoje é só mas amanhã tem mais estarei aqui esperando você meio dia até lá um abraço tchau até a próxima Gui